Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Luanzinho Vaqueiro E hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre a boiada do Parque Bizerro Marinho Tá sendo uma boiada sensacional Está surpreendendo fãs vaqueiros da vaquejada Vai ser uma disputa e uma classificação em tanto Então galera, vamos pro vídeo Ora meu esteira, deixa o boi passar Eu quero o rabo na mão, pois o boi quero derrubar Bora meu esteira, bota o boi pra dentro A poeira vai subindo e nós dois vamos descendo Galera, aqui em casa tá chovendo, mas desculpa o barulho Não pensei nem se desculpar, né? Porque é a riqueza de Deus mandando chuva para nós Então vamos pro vídeo Galera, a casa do Nilo Apolo Fred e do Apolo Alamitos É do Parque Bizerro Marinho, o Parque BM Onde o Daniel Lira corre no Nilo Apolo Fred E o Maviael corre no Garenha Apolo Alamitos O principal é o Nilo Apolo Fred Como ele trouxe o campeonato porto a vaquejada na categoria Amador Ele foi o campeão Mas o Apolo Alamitos está surpreendendo meu profissional Ganhando tudo Então são dois ótimos cavalos Eu vou trazer um vídeo mostrando alguns animais do Parque Bizerro Marinho E até, ó, entra aqui no card Que eu já fui lá no Parque Bizerro Marinho E mostrei a pista, mostrei alguns animais E o Nilo Apolo Fred Então entra aqui no card Então, galera Vocês vão ficar com a boiada Da disputa e da classificação Eu não achei a boiada da disputa profissional Mas, galera Quando eu vi, galera Não tem aqueles berguinho Que é os boi black Galera Eram os boi grosso Bem grande E... Mas só que não era black É de outra cor Mais clara Etc É uns boi grosso Forte Musculoso E ainda Vamos ver se o Having Dog Pokémon Don Diego Fly Apolo Alamitos Vai aguentar Porque são boi muito fortes Mas eles são cavalos E animais resistentes e potentes Eles têm tudo para botar esses boi no chão Então, ó, galera Fiquem com a boiada do Parque Bizerro Marinho Porque a senha começou E a vaquejada começa na primeira semana De setembro Então, vamos com tudo Que é 300 mil reais Na premiação Com o campeonato Portal A vaquejada Vocês vão ficar com a boiada da categoria E, galera Uma novidade Antes de mostrar a boiada Eles acharam injusto O Amador e o Derbe Que são categorias mais avançadas do aspirante Pegar a mesma boiada Que o aspirante O feminino O máster O jovem pega Porque, geralmente É mais difícil As categorias Amador e o Derbe Como são vaqueiros mais experientes Trabalham nisso Vão sempre para esse esporte São cavalos mais avançados Não falando mal dos aspirantes Mas, tipo Os aspirantes não saem muito Eles vão porque amam o esporte E eles vão para brincar Porque gostam do esporte E já tem alguns amadores Profissionais do Derbe Que trabalham nisso Além de amar o esporte Eles trabalham nisso Então, é injustiça A pessoa Tipo Botar o aspirante Com a boiada De De Dez A quinze Arroba E Não Tipo assim De Dez Arroba Mais ou menos assim E o Amador Pegar também Porque eles já são vaqueiros Corre do Derbe Celso Junto Celso Vitória Delvando E a boiada Que eles pegam Do profissional É o tamanho Comparado A do aspirante Do Amador Então, é separado O aspirante Feminino Master E jovem E é outra boiada E a do Amador E do Derbe Vai pegar uma boiada Maior Quase do tamanho Do profissional Viu, galera? Agora eles vão ter Braço e cavalo Para mostrar Porque os de esteira Tem que preparar Viu? Porque são boi grandes O segundo carro Vai ser difícil O carro de esteira segurar Acredito no potencial Do seu carro de esteira Então fica aí Mais E já essa boiada Eu acho que pode ser Ou do profissional Ou do Amador E Derbe É uma boiada Maior Mais graúda E mais Grossa É uma boiada Que está fazendo também O reconhecimento Na pista Para saber Na hora de correr Saber o que vai fazer Para não ficar Voltando Isso é muito importante É muito É uma qualidade Sobra qualidade aí Porque é uma boiada Dessa Na classificação Tem vaque Ó Tem vaquejada Que é organizado Mas tipo Alguns vaquejadas Esses bois São de disputa E já essas É de classificação Galera Corre lá Quem quiser correr Que é só 1250 senha É limitado Viu galera Olha aí a boiada Uma boiada Sensacional Galera Vocês acreditam Que eu já entrei Nessa pista Galera É Entra aí no card Que tem um vídeo De eu vendo O Nila Polo Fed Entrando nessa pista Mostrando a estrutura E entrando Fazendo tudo aí É Muito importante Foi um momento Muito importante Para mim Uma boiada Dessa galera É sensacional Comenta aí embaixo O que você acha Dessa boiada Se Se é boa Se tem qualidade Ou se não é Então galera É uma Belíssima boiada 100% Mobral E 100% Nelore E mais na disputa Galera Aí já Sai o Nelore E entra os Berguinhos Aquele que Os vaqueiros gostam Na hora que O filho chora E a mãe não vê Uma boiada Sensacional E ai 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 EM E ai I Vagui Por Noticias A abertura de ceias começou no dia 1 de junho E é em setembro a vaquejada Essa é a boiada do aspirante, jovem, feminino Essa aí é do derby e amador E também aquela passada era do master E essa boiada é sensacional É da categoria profissional Então galera, uma bela boiada Boiada sensacional, show! Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixe o like, se inscreva no canal Comenta aí embaixo e ative o sininho das notificações Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe para todo mundo Que o canal Luazinho Vaqueiro traz tudo sobre a vaquejada Então beijo, um abraço e fui! Fiquei com Deus! Tchau galera! Obrigado por assistir!